Penso que todos estamos de acordo que é muito urgente e prioritário concretizarmos o mercado único digital, mas, como a experiência já mostrou, para isso não basta mudar regulamentos, modelos de regulação, diretivas. É preciso que os cidadãos europeus sintam que o mercado único digital é alguma coisa que se vai refletir na sua vida, no dia a dia, e que vai ter consequências e eles vão poder experienciar vantagens do mercado único digital na sua vida cotidiana. Isso é ainda mais difícil conseguir isto quando estamos a viver um momento de transição, ou revolução talvez, tecnológica, que está a mudar a natureza da economia e a natureza da sociedade digital. E, por isso, esta iniciativa Wi-Fi for Europa, da Comissão Europeia, é uma iniciativa muito importante, porque vai permitir desenvolver um piloto que será uma referência, num caminho, para que todos os europeus tenham acesso a uma experiência gratificante de experiência numa sociedade europeia a gigabites. Sim, foi com esses pressupostos, tendo em conta a proposta da Comissão, depois de ouvir as várias instituições, também participar no plenário do Comitê Económico Social, está agendado também a participação com a comunidade das regiões, ouvir os vários stakeholders, ter uma reunião com os atores Sombra, uma primeira reunião, obviamente, teremos muito mais, que no passado, o dia 30 de janeiro, entreguei, para o processo de tradução, o primeiro, a versão do relatório. E queria salientar apenas as ideias-chave que com esse relatório se procura reforçar e melhorar a proposta da Comissão. Em primeiro lugar, a ideia e o foco na qualidade da experiência. Nós temos que respeitar a neutralidade da NET, do acesso, temos que respeitar a neutralidade tecnológica, temos que respeitar a neutralidade geográfica, temos que respeitar a neutralidade das condições económicas, mas há uma coisa que não pode ser neutral. A qualidade do acesso tem que ser boa e isso tem que ser garantido. Por outro lado, o princípio da autenticação única e do template partilhado em todo o espaço da União. Processos simples para haver uma conquistação fácil e chegar, de facto, depressa às pessoas. Vouchers, atribuídos segundo critérios, combinam a ordem de chegada com prioridades de inclusão, coesão e garantam o equilíbrio geográfico. Não distorcer o mercado, onde existem ofertas com qualidade, privadas ou públicas. Não faz sentido duplicar essas ofertas. Garantir a sustentabilidade e permitir que os projetos tenham outros projetos complementares, com fundos próprios, com fundos europeus, para melhorar a oferta ou para, por exemplo, qualificar melhor os cidadãos que vão poder aceder ao piloto. Queria dizer-vos que o timing é uma variável fundamental. Este piloto faz sentido para influenciar tudo o resto. É muito importante que se cumpram os objetivos de referencial que este piloto tem para depois se generalizar em todos os restantes desenvolvimentos no quadro do mercado único digital. E, portanto, tendo ouvidas partes e sem colocar em causa os princípios, também queria partilhar convosco que procurei que o relatório tivesse as condições necessárias para que a negociação com o Conselho seja rápida, pode ser difícil, mas possa ser rápida, que haja pontes que permitam que este piloto possa começar a concretizar ainda este ano, porque é muito importante que isso aconteça. Este é o momento de, como piloto, podermos embeber alguns valores da União Digital em todo o processo de concretização do mercado único. E é para isso que eu tenho contado e continuo a contar com os contributos de todos os meus colegas da ITRA para atingirmos juntos este objetivo.